Tem variedade linguística, aí tem o uso da língua, vai, pega aí. Me espera, professora. Eu espero, com certeza, eu espero, eu quero mais. Porque tem um monte de coisa, ninguém fez nada dela ainda, viu? Nada, nada, nada. Bora lá, amor. Já? É que farda, professora? Na primeira farda, a unidade 1, página 5. Página 5, acho que é. É, porque a gente não trabalhou com esse língua, nada, nada ainda. Então, variedade linguística, aí tem, né? Pode ser, pode ser, o uso da língua. Mais monitorada, mais controlada, menos espontânea, seleção mais criteriosa de língua, mais formada. Menos monitorada, pode ser, menos monitorada, menos controlada, mais espontânea, menos preocupação com a seleção de linguais mais informais. Então, variedade linguística. Fatores que interferem nos usos da língua. Aí tem situação comunicativa. Aí tem circunstância, interação. Não, não, interlocutor, intenção. Grau de monitoramento, controle. Região, lugar a que o falante pertence ou em que a língua é empregada. Grupo social, pessoas que utilizam a língua. No dia a dia, empregamos a linguagem em várias, a linguagem variada, em variadas situações. Ou seja, a variedade de situações. Mudam-se as necessidades de comunicação, as intenções e os interlocutores. Por isso, é preciso produzir mensagens organizadas de acordo com cada situação comunicativa. Leia. Quem lê essa história em quadrinhos? Vem pequenininhos. Quatro quadrinhos. Bora ler? Quem lê? Deixa eu ver quem eu vou mandar ler agora. Pode ser eu, professora. Não, vou. Ah, tá. Pode ler. Pode ler, quem você quiser e lê. Não, não, não. Vai. Vai, Sara. Não, não, não. Eu tenho que dormir mais. Não consigo manter meus olhos abertos. O quê? Dormir, mas eu tô acordadão. Meu relógio biológico está no horário de Tóquio. Então, o relógio biológico... Acho que você já fez isso, gente. Qual problema, professora? Vocês fizeram isso com quem? Que eu nunca abri esse livro. Depois que eu comecei a ler. Ah, com o professor Marconildo, quando a senhora tava doente. E foi. Já responderam mesmo, sem certeza, e atrás. Já responderam alguma coisa? Na verdade, gente, eu me lembro disso. Então, toque aí pra frente, que eu vou ler a definição. Não fez, não, professora, essa primeira, não. Qual é a página? Foi eu, sim. Na página 5, meu amor. É, não fez, não, professora. Então, aproveite. Mas eu me lembro. Eu tô fazendo a... Eu disse o que é que eu tô fazendo. A revisão. Então, o relógio biológico é um mecanismo. O que é? Quer dizer... Diga. A gente fez a letra A, letra B e letra C. Agora, o número 2, a gente não fez. Ah, pois vamos fazer agora a letra A. Diga o que foi você que fez a letra A. Isso. Porque na pira, Calvinha afirma que o relógio biológico dele está no horário de toque. Por que foi que ele afirmou isso? É, porque enquanto aqui é de manhã, lá está de noite. Ele afirma isso porque a cidade de toque, do Japão, está do outro lado do planeta, né? Basta que tá isso, está do outro lado do planeta. Quando lá é de manhã, aqui é de noite. Quando lá é noite, aqui é de manhã. Entendeu? A letra B você colocou o quê? Releia as falas da pira, copia abaixo uma expressão delas, que seja própria da língua falada. Explique sua escolha. Você botou o quê aí? A letra B. Preguiça. Preguiça. A palavra eu sempre acho que é que to, t-o, acentuou, to, trata-se de um tipo de redução da palavra estou. Então, trata da redução da palavra estou, próprio da língua oral. Estou. Você diz assim, mãe, eu estou com fome. Não é eu estou. Eu estou com fome. Entendeu? Entendeu agora a redução da palavra? Ah, sei. Assinale a alternativa que é melhor, indica o tipo de fala produzida na fila. Qual foi a que indicou mais? O primeiro pontinho, o segundo ou o terceiro? Vou ler agora. O primeiro pontinho. Mais planejada e bem controlada pelo interlocutor. Mais formal. Professora, eu cheguei agora, porque eu achei meu livro agora, viu? Mais formal, pois é uma situação que exige, precise de linguagem. Ou mais espontânea, menos planejada ou mais informal. Qual foi que você marcou aí? Qual o pontinho? É a última. A última. Acho que é mais espontânea. Mas é na página 6, né? Hoje não é não. É. Hoje não é não. É mais espontânea, menos planejada e mais informal. É o primeiro, segundo, é o terceiro pontinho. Eu acertei, professora. Pronto, é o terceiro pontinho que você marcaria aí. Agora, pensa, a leitura aí desse segundo, fecha, Caipira. Aí, vocês estão vendo aí no quadradinho, no quadro, né? Esse quadro. Caipira, né? Sim. Vamos ler aí bem rapidinho. Posso ler, professora? Pode não, deve. É aí, né? 24, festa Caipira. Você nunca viu nada igual? Você, presta atenção. Quando ele diz assim, você, ele quis dizer o quê? Você. Você, muito bem. A forma abreviada de você, você. Vai. Continue. Eu tô meia um pão. Eu tô meia um pão. É, eu tô andando e comendo. Que misericórdia. É, eu tô meia agora. Até o professor faz isso. E é. Eu mesmo não faço com isso. Eu só faço beber água. Água, água. A professora só esfomeada. Vai, continua. Eu também tô bebendo água. Sabia, professora? Tô tendo aí agora. Passa muito na roça. A senhora tá passando a alquim gel na rua, professora. Oi? A senhora tá passando a alquim gel na rua. Eu tô tomando lá. Eu tô passando lá. Só tô pegando no livro ou vou passar alquim gel agora? Não é isso? Passa muito na roça. Descobre com a alquim gel na roça. Descobre com a alquim gel na roça. Descobre com a alquim gel na roça. Comidas cípicas. Descobre com a alquim gel na roça. Você vai ler aí no texto. Letra B. Letra B. Só quem é se mostrando a festa. A festa. É isso que você perdeu. O B que tá mais com o texto. Pronto. Tá. Segunda festa. Caipira. Ou seja, nunca viu. Viu nada em Guar. Casamento na roça. Descobre com a premiação. Espera aí. Descobre com a alquim gel na roça. Um grande grande de coisas. Danadas. De boas. Um grande despede, pastor. Então, pegue seu convite com os organizadores. Eles vêm para 8 e meia. E 8 e meia. 8 e meia. Local. Fim e sul. Você lê isso ou não, professora? Então. É porque está muito pequena a letra de quem está quase vendo, né? Aham. Realização e organização. Grupo de um nível da saúde. Tá bom. Aí tem. Relia o esquema dos fatores que interferem nos usos da língua. Faça um X mais alternativa que correspondem. Aí diz assim. Que correspondem ao que é comum nos dois cartazes. Explique sua escolha. Situação comunicativa. Sim ou não. Grupo social. Ok. Aí você vai dizer. Situação comunicativa B porque é a fala? É. Na primeira, Cladina. Situação comunicativa porque se percebe que a intenção dos dois... É a segunda, né, professora? É a primeira. Situação. Situação comunicativa porque se percebe que a intenção dos dois é a mesma. Convidar para o evento... É o primeiro quadril que você vai marcar aí. Como é, professora? Se percebe... Se percebe que... Se percebe que a intenção dos dois é a mesma. É a mesma. Obrigada. Convidar para um evento. Convidar para um evento. Obrigada. Aí eu dou o três. É... Deixa eu ler a pergunta do três. Quem é o provável interlocutor, ou seja, o destinatário das mensagens dos cartazes? Quem é? Ou quem são? O interlocutor. Quem é eles? É, professora, que eu estava copiando a última. Sim. Tá, deixa eu ver aqui. Quem é o interlocutor? É... A letra A? Não, meu amor, no terceiro agora. O terceiro não tem letra A, não. Vai escrever. Eu não estou entendendo. Quem é? Menina, você não está lendo o três, não, é? Eu estou lendo o três, só que eu não estou entendendo o que é interlocutor. Interlocutor. É uma pessoa que está falando, olha, quem é o provável interlocutor, ou seja, o destino é para quem foi a mensagem dos cartazes. Então, quem foi ele? Você vai botar o seguinte. O interlocutor, em geral, é indefinido. Indefinido. Ele é indefinido. Já? Ele é indefinido. Não é, professora, outra? Ele é indefinido. Ele é indefinido. Não sei para quem eu estou mandando. Indefinido. Não sei para quem estou mandando. Inde... Ele é indefinido. Indefinido, é. Já? No quarto. Compare os textos verbais dos dois cartazes e responda as questões. Em qual deles a variedade da língua está ligada a determinadas regiões? E por quê? É a letra 3, né? A letra 3 não. A letra não. O número 3. O número 4 agora, meu amigo. Você se confunde com a letra com o número. Ah, quer dizer que essa resposta de baixo aqui é lá em cima, no 3, né? É, meu amado. Ah, eu pensei que era embaixo do outro, professora. Não, meu filho. Embaixo do outro não escreve nada. É só uma alternativa correta. É só uma alternativa, né? Sim, senhor. Beleza. Não vai confundir na prova, não. Pelo amor de Deus. Não, na prova é o quarto direitinho. Então, o quarto tem letra A e tem letra B. Deixa eu ler a letra A, hein? Qual delas a variedade da língua está ligada a determinadas regiões? E por quê? Está ligada a determinadas regiões por quê? É. É sobre os cartazes, né? É. Observe não. Você vai dizer assim. Observe que o regionalismo... Observe que, vá. Observe que... Eu boto observe que... É. O regionalismo... Regionalismo é de região, né? Observe... Observe que? Observe que... O regionalismo... O regionalismo... O regionalismo... O regionalismo... O regionalismo... Regionalismo... Da linguagem... Está presente no cartaz e no convite Está presente no cartaz e no convite Tem um convite, professora Com certeza Desculpa, pode falar de novo? Gente, é Jesus Eu fui no banheiro Observe que Não sei mais nem como foi que eu disse O regionalismo da linguagem Calma, que um Deixa eu dizer para ela, professora Que um, que um não, que um Regionalismo da linguagem Está presente no cartaz O cartaz é o que? Está presente no cartaz Ah O cartaz é o que? Professora, é para copiar isso no caderno ou no livro? No livro, no livro tem o espaço, mas nem é o livro O livro tem o espaço para encaminhar Eu não tenho o livro Quem não tem faz no caderno Ah, então tá bom Linguagem Na linguagem está presente no cartaz e no convite Está presente no cartaz e no convite Do cartaz Sim E no convite Convite O quê? No convite Convite Tem um convite e tem um cartaz de lado O convite faz o que você leu Você nunca viu nada habitual Aí é o convite O cartaz é esse que tá de lado Entendeu agora? Professora, vamos lá para a letra B Eu vou ler Eu vou explicar a letra B? Sim Isso aí foi a letra A do quarto Tá, a gente quer ir para a letra B já E eu vou ler explicando agora Nos dois cartazes A data do evento está especificada Está bem especificada aqui Em qual deles há palavras e elementos que são ligados a uma época tradicionalmente Comemorada em várias regiões brasileiras Qual é a data? É A data é 01 a 01 Você vai botar assim No cartaz B É no cartaz B Eu boto do cartaz B, é? É Cartaz B Aí É que a gente vai escrever agora No cartaz B, vírgula Porque o evento Anunciado Está relacionado à festa de São João Ou então à festa junina Festa junina melhor, né? No cartaz B No cartaz B Porque o evento Anunciado Está relacionado Às festas junina É o mês de junina É o mês de junina Não é? É o mês de junina Embaixo está só até ali Já? Já Aí lá embaixo tem Releia o seguinte Fragmento do cartaz Aí tem A tradição da nossa gente É É o quê? Entre O quê? Entre Entrevalo, é? Essa peça está no quadro aí Vero Entre velho, né? É Então Leia dois significados Da palavra Entre velho De acordo com o novo dicionário eletrônico Aurelio Na língua portuguesa Aí nós temos aí, né? Entre velho Mistura Desordem Confusão Entre pessoas, animais ou objetos Dois Recontro Embate Em que No acesso Da Peleja As trocas Beligerantes Se misturam A letra 5 é qual, professora? É o número A letra A do 5 Eu já estou explicando Esse trechozinho Esse trechozinho que tem aí Tem que ler primeiro o trechozinho Para responder, meu nome Certo? É porque eu tinha Terminado aquele outro Lutando individualmente Então, letra A do 5 Segundo o dicionário Qual é o sentido De entre velho Do cartaz? E por quê? Qual o sentido dele? Entre as pessoas? Sim Porque Está dizendo assim A tradição De nossa gente Que é entre velho Que significa entre as pessoas E Não sei o que mais É É É assim É um conjunto de tropas É um conjunto de tropas É um conjunto de tropas De cavaleiro Cavaleiro É um conjunto de tropas De cavaleiro Quando a gente vê o conjunto de tropas Trata-se de quê? De combater De combater Guerras Dos charrapos Dos charrapos Antigamente Quando você Vinha na guerra Você via aquele monte De cavaleiro Eles eram dos cavalos Tudo armados Para combater Guerras Às vezes até morria Não é? Professora Vamos para a letra B agora Letra B No verbete E no cartaz Que elementos indicam O estado do Brasil Em que esses eventos acontecem? Qual acontece? No verbete e no cartaz? O estado é o Rio Grande do Sul 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 Aí a informação está na sigla RS O estado é um Rio Grande do Sul? O estado é o Rio Grande do Sul Ponto Aí a informação está na sigla RS Então RS significa Rio Grande do Sul Aí depois de Sul é o quê? Rio Grande do Sul Na sigla Na sigla Sigla RS RS O que é que está botando no Google? Como é que a senhora sabe o que é no Rio Grande do Sul? Porque está mostrando aqui na parte da leitura Entendeu? Tem transeiro, é? Não está perguntando, está perguntando assim No verbete, no cartaz Nesses cartazes que tem a folha série O Aí que elementos indicam o estado De onde está havendo isso Do Brasil Em que esses eventos acontecerão Onde é que eles acontecem? Aí tem assim O estado do Rio Grande do Sul A informação está na sigla Qual é a sigla? Qual é a sigla? Certo? Entendeu? Posso botar, peraí? Não precisa escrever esse monte de coisa não No Rio Grande do Sul Passando adiante tem uma Deixa eu ver aqui Tem uma O seis Divirta-se com a leitura de uma mesma piada Portada de modos diferentes Compare o uso da linguagem nos dois textos Aí tem texto A e texto B Quem leu o texto A? A É Posso? Vá Amigo Vá Como foi a colheita de milho? A gente não tem nenhum grão Por quê? Deve ser capurada por aqui Não Apoca o banana Só tem banana ali mesmo No texto B Senhor Como foi a colheita de milho? Nós não colhemos nem grão Por quê? Pou e seca por aqui Não Nós só plantamos banana Em qual dos textos a linguagem é mais espontânea? No textual? No textual ou no B? Textual, eu acho Textual Aí você vai ficar sozinha Textual Tá escutando, não tá ouvindo? Tão ouvindo? No texto A Bem Que marcas da linguagem mais espontânea podem ser apontadas no texto que você indicou no item A? Que marcas da linguagem mais espontânea podem ser? Hã? Sim O uso Basta que tá assim O uso da expressão O uso da expressão A gente O uso da... A letra é qual? No texto A Basta só No texto A Ah, no texto A O uso da expressão O uso da expressão o que, professora? Da expressão a gente Não, a gente só planta banana Só plantou banana O uso da expressão a gente E do verbo T Com sentido de A E do verbo o quê? Do verbo T P-E-R-T Com sentido de A No texto A, né, professora? Menino No texto A Tu me dá Não dá letra A É, agora a B Santo Deus Misericórdia O que é que tá falando, hein? É que eu tinha saído De beber água Onde está não, meu amor? É que eu Lembro que minha garrafa Tava no congelador Eu fiquei Porque você não bota uma garrafinha perto de você já Já é a minha Eu botei agora Eu botei agora Aí a letra é qual? Letra B O uso da expressão O uso da expressão a gente No verbo T No verbo T Com sentido de A O uso da expressão A gente A gente E do verbo T Com sentido de A A Ô, professora É Não poderia ser amigo, né? Tô ouvindo nada Que você falou agora Não O 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 Também Não poderia ser amigo, né? Com a expressão a gente No texto tá dizendo assim Não A gente só plantou bananas No 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 Primeiro Textinho lá No texto lá Eu sei Na última linha Tá vendo não aí na última linha Eu tô Quando ele diz Não Quando ele diz Que marcas Que marcas Da linguagem mais espontânea Pode ser apontada no texto Que você indicou No item A A gente A expressão a gente E do verbo ter Com sentido de A V Já Já meus amores Sei Que fatores Da situação Comunicativa Podem ser Observadas No texto Da piada Escreva Diante de cada item Circunstância Qual foi a circunstância aí? A letra C Qual foi a circunstância? Qual foi a circunstância? A circunstância aí não Por ser uma conversa Entre amigos Por ser uma conversa Entre amigos Por ser uma conversa Entre amigos Aí eu boto intenção Ou boto de cima? De cima de um amigo Isso é a letra C Então Circunstância Circunstância A letra C É circunstância Não tem circunstância Dois pontinhos Aí você vai votar Eu sei Aí eu pensei Eu pensei Eu pensei A pensão é circunstância Mas eu pensei Que a senhora ia dizer Um desses dois Não É todos os dois Tem resposta Todos os dois Circunstância Por ser uma conversa Entre amigos É o primeiro pontinho A intenção Vai ser outra coisa Já? Terminando E a intenção Você colocou o que? A intenção Criar Criar uma situação De humor Criar uma situação De humor Criar o que? Uma situação De humor Humor Com a H Criar uma Situação De humor De humor E o humor E o que mais? Ao explorar Ao explorar A relação Entre plantas Entre plantar e colher Criar uma situação De humor Ao explorar A relação Entre plantar E colher Plantar e colher É Aí Termina Aí vamos passar Para esse ladinho Já apertou Desafio da língua É implantar E colher Não Plantar Ele aí plantou Plantar Milho Plantar E colher E colher Eu plantei milho Polhi milho Plantei feijão Polhi feijão Então na unidade 1 Você estudou Que a escrita das palavras Seguem Professora Foi A senhora Colher Letra C Intenção Letra C Intenção Por favor Entre amigos Obrigada Essa circunstância dele Foi uma conversa Com o amigo dele Quando ele disse Amigo Como foi a colher De mim Aí ele disse A gente não colheu Nem um grão Por quê? Teve seca por aí? Não A gente só plantou banana Como é que está Que a gente só plantou banana? Não é isso? Posso ler a outra página A página 9? Espera aí Eu falei as coisas Desse livrinho Eu plantei Na unidade 1 Você estudou Que a escrita das palavras Segue Uma conversão Uma lei Letra H A letra H Não é pronunciada No início De palavras Sua presença Nesse vocábulo Revela A relação De significado E De escrita Pela origem Da palavra Isto é Sua etimologia Observe o exemplo E preencha O quadro Vocês vão observar aí O quadro Que eu vou ler E vocês vão Fazer Respondendo Tá certo? Já estão na página E9 Radical e significado Aí tem Hepat Hepat Aí tem o parênteses Relativo ao fígado Aí tem a palavra Palavras na língua Portuguesa Hepatite Inflamação Do fígado Hepatologia Hepatografia Descrição Científica Do fígado Hepático Relativo ao fígado Tudo Não é Relativo ao fígado Aí tem Hidratante O que repõe Água Aí Vocês vão colocar aí Dispositivo Usado Para apagar O fogo Né Hidrate Hidro Relativo Água Hidrate Aí tem um espaço aí Para escrever No livro Hidratante Dispositivo Usado Para apagar O fogo É o bote Gume Hidratante Você bota Hidrate E Hidrate Hidrate Dispositivo Para apagar O fogo O que se aderece Hidrate 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 O que mais Hidrate 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 De água É onde O hidrômetro Ali Tem o hidrômetro Para água A gente vai ver A quantidade De água Que vai gastar Durante o mês Né Aí você vai Para só assim Dispositivo Usado Para medir O consumo De água Depois Depois Hidrate Embaixo Hidrate Hidrate Aí o que Professor No lado Dispositivo Usado Para medir O consumo De água Dispositivo O que mais Usado Usado Para medir O consumo De água O consumo De água Já Sim Peraí que eu estou terminando Movido Por água Quem é que é Movido Por água Hidráulico Aí vai só Botar a palavra Hidráulico Movido Por água Hidro 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 Movido Por água Hidráulico Você vai Passar a palavra Hidráulico Hidro 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 Hidrofobia 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 Tem gente Que tem hidrofobia O que é hidrofobia? Medo de água Eu tenho Eu não gosto De entrar Nem no mar Hidrofobia Medo De água Eu tenho medo De água Oi? Depois Depois Hidrofobia Hidrofobia Medo de água Não O de cima De cima Não Hidráulico Movido por água Hidráulico Hidráulico Movido por água Hidrofobia Medo de água Hidrofobia 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 Já tá aí Hidrofobia Hemograma Contagem das células Do sangue Hemocentro O hemocentro Quer dizer o que? Local em que se colhe O sangue Em que se colhe E armazena Sangue doada Hemocentro E depois de hidráulica, embaixo é qual, professora? Hidráulica? Depois de hidráulica, embaixo é hidrofobia. Não tem hidrofobia? Tem aí a palavra hidrofobia, medo de água. Já? Medo de água. Hemograma contábil das células do sangue. Aí tem hemocentro. E a outra, depois de hidráulica e mediada, é qual? Hemocentro. Hemocentro quer dizer o quê? Aonde você tira sangue, você armazena o sangue doado. Você vai doar sangue lá no hemocentro. Tira sangue e fica lá armazenado. Fazendo de dor, com livre e espontânea vontade, né? Quando a pessoa precisa de um sangue, vai ter que comprar. O hospital diz assim, sua paciente está precisando de sangue. Eles não dão o sangue, eles vendem. E é errado isso. Se é o hemocentro que está doando, meu parente foi... Digamos, meu irmão foi doar sangue para mim. Estou fazendo uma expressão aí, para vocês. Foi doar sangue. Então, se ele doou o sangue, é meu. Não tem para que eu ir comprar o sangue no hospital. Entendeu? Então, hemocentro, local em que? Se colhe... E armazena o sangue doado. Armazena o quê, professora? Armazena o sangue doado. Ele vai doar o sangue e armazena lá. Deixar lá no hemocentro. O povo fica só passando na televisão. Está prestando de sangue, está prestando de sangue. O hemocentro está prestando de sangue. Vim para o povo doar. Hexagonal. Ele tem seis ângulos. Hexadactro. Ele tem seis dedos. Hexadaxilo. Ele tem seis dedos. Ele tem seis dedos. Ele tem seis dedos, é? Seis. Ele tem seis dedos. Agora o outro, né? Hexadaxilo, ele tem seis dedos. Ele tem seis dedos. Eu boto que tem seis dedos. Seis dedos, sim. Aí botei entre paletes. E sabe que todo mundo sabe, que se refere ao todo, né? Hexadaxi, campeão. Hexadaxi, campeão. Quer dizer, campeão por seis vezes. Já? Já? Vamos fazer isso aqui. E o outro agora, professora? Como é? Eu disse o quê? Hexadaxi, campeão por seis vezes. Campeão por seis vezes? Por seis vezes, sim. É com seis dedos, não? Menino. Seis dedos é esse, não. É Hexadaxilo. Ele tem seis dedos. Esse é o campeão. Campeão é que tem seis? Campeão por seis vezes. E o outro? O planeta de vocês. Campeão por seis vezes. Entendeu? Seis vezes. Heliófilo, aquele que gosta de tomar sol. Heliófobia, aversão à luz do sol. Heliófobia, aversão à luz do sol. Parece que ele não lê a palavra antes. Aversão à luz do sol. Ou a luz solar, quem faz? Heliófobia. Aversão à luz solar. Ou a luz do sol. Solar o sol, né? O que tem o sol como centro? Heliófobia. O que tem o sol como centro? Heliófobia. Qual é o heliófobia? Aversão à luz do sol. Ou aversão à luz solar. Tanto faz. Aversão à luz solar. Aversão à luz solar. Eu botei a luz solar. Pronto. E o outro agora, professora? Aí pergunta aqui. O que tem o sol como centro? L... Heliófobia. 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 Aí eu botei... Heliófobia. Heliófobia. Você vai botar heliófobia. um H você tá pesquisando o nome, é? hein? Davi tá completando não, é porque aqui no meu celular tem um ódio de gente, eu fico eleoterapia não sei eleoterapia eleoterapia cêntrico cêntrico eleoterapia oi? é que ele é um nome estranho não é? eleoterapia isso aí são radicais do significado das palavras eleoterapia quer dizer o que? tratamento de certas doenças por meio da luz solar tratamento de que? de certas doenças aí o dois na lista a seguir palavras grafadas com a letra H no início foram escritas sem essa letra e misturadas aquelas que não tem H no início consulta oi vocês vão fazer esse dois em casa vão fazer esse dois em casa e me trazer amanhã tá certo? consulta o dicionário e reescreva corretamente somente as que tem a letra H no início tá certo? amanhã amanhã farei a correção amanhã não amanhã leitura não, eu vou fazer essa correçãozinha amanhã bem rápida não, vai não amanhã vai ser leitura ah, porque só tem uma aula né? tem então pronto faça isso aí em casa na próxima semana você me traz vai ter mais aula vai ter aula de espanhol volte para a aula de espanhol tchau pode sair tchau tchau tchau